Música 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 E o seu adversário Representante da equipe Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pelo dia muito bom. Vocês gostaram, né? Bate Raminute para esses guerreiros, hein? Então é isso pessoal, com as 2 paudes de 3 minutos, com os 2 minutos antes que vocês decidiram que o vencedor, a decisão unânime, é o atleta do COPE, divisão, decisão dividida, é o atleta do COPE, agir. Aplausos Aplausos